Música Séries, Goianés, Itapaci, Nova América, Pilar de Goiás e entre outros municípios tiveram seus balancetes do segundo semestre de 2019 aprovados pela primeira câmara do TCM de Goiás. A sessão virtual aconteceu na terça-feira, 15 de junho. Presidida pelo conselheiro Daniel Goulart, participaram os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Oliveira Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do Ministério Público de Contas junto ao TCM, o procurador José Américo da Costa Júnior. Ao todo foram julgados 26 processos, sendo que 10 referentes a aposentadorias e pensões. O tribunal tem realizado suas sessões por videoconferência, trabalho remoto e presencial, obedecendo todas as recomendações de segurança na saúde. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.